Hoje trago aqui ao canal do YouTube, da Certo Form, uma questão sobre contabilidade financeira. Vamos falar de locações, leasing. Nomeadamente, como é que se contabiliza uma locação financeira? Vamos também falar das locações operacionais. Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certo Form, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel de Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certo Form, certoform.pt, pode encontrar toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. No site vai encontrar no calendário de formação as datas de início dos próximos cursos, que vamos iniciar, na Certo Form, Escola de Formação Prática, bem como os programas detalhados e as fichas de inscrição para que possa reservar a sua vaga nos cursos de formação. Para conhecer os programas de formação em e-learning e live streaming, terá acesso aos percursos formativos na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certo Form. Uma plataforma 24 horas, 7 dias por semana disponível. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, pode fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade, no horário que pretender e na forma live streaming, os cursos têm data de início marcada. Para fazer a sua inscrição num curso, por exemplo, se pretender fazer a sua inscrição no Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, bastará aceder a partir do site. Tem informação detalhada sobre a formação e, para fazer a sua inscrição, pode sempre preencher a ficha de inscrição que está no site. Sempre no final de cada percurso formativo, temos a ficha de inscrição para que possa reservar a sua vaga. Informações detalhadas sobre os cursos poderão ser solicitadas a partir dos nossos contactos, nomeadamente, a partir do e-mail geral arroba certeform.pt ou dos contactos telefónicos que temos associados a cada um dos respectivos cursos. Vamos então falar sobre a contabilização de locações. Estamos a falar de financiamento. Uma empresa, ela pode recorrer a duas grandes fontes de capital. O capital próprio e o capital alheio. O capital alheio, o capital de terceiros. Quando estamos a falar de locações, estamos a falar do recurso ao capital de terceiros. Ou seja, financiamentos obtidos, eles podem ser através de instituições de crédito e de outras sociedades financeiras. E este tipo de financiamentos representam a principal origem de fundos para qualquer empresa, para qualquer organização em sede de capital alheio. Quando nós observamos, por exemplo, o balanço de uma empresa, verificamos que o balanço, ele, nas suas pontes de financiamento, nós temos o recurso ao capital próprio e o recurso ao capital alheio. Quer seja através do passivo não corrente, aquele passivo de médio e longo prazo, e o passivo corrente, o passivo de curto prazo. As locações financeiras, elas vão ser integradas aqui no balanço da empresa, da forma como eu já vou explicar. Quando nós tratamos de locações financeiras, recorremos a uma norma de contabilidade, que é a norma contabilística e do rato financeiro número 9. A norma contabilística e do rato financeiro número 9 é aquela que nos dá a respectiva orientação quanto ao reconhecimento, ou seja, à contabilização, à mensuração e depois também à divulgação das locações. Segundo a norma contabilística e do rato financeiro número 9, uma locação, parágrafo 8, uma locação é classificada como locação financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. Já uma locação é classificada como locação operacional se ela não transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. Ou seja, nós vamos considerar que na locação financeira há efetivamente a transferência dos riscos e das vantagens inerentes à propriedade do bem para o respectivo, a respectiva entidade locatária. Nós vamos ter aqui um esquema que nos ajudará muito a compreender esta questão das locações. Enquanto que numa locação financeira nós temos o lado do locatário que é aquela entidade que vai pagar rendas e juros e temos, por outro lado, o locador que é a empresa de locação financeira com a qual nós, locatário, eu vou tratar este assunto na perspectiva do locatário aquela entidade que vai pagar as rendas e juros e, portanto, vamos trabalhar nesta perspectiva temos o locador, a tal empresa de locação financeira a instituição financeira com a qual é celebrado um contrato de locação e no reconhecimento contabilístico das locações que eu já referi que tem a sua base na norma contabilística e do lado financeiro número 9, as locações aquilo que vai acontecer é que nós vamos contabilizar uma locação na base de um pressuposto um princípio que é o denominado ou a denominada substância sobre a forma segundo a substância sobre a forma e o reconhecimento contabilístico de uma locação financeira ela assenta no princípio da substância sobre a forma o princípio da substância sobre a forma afirma que as operações devem ser contabilizadas de acordo com a sua substância e realidade financeira e não apenas de acordo com a sua base ou com a sua forma legal isto fará com que numa locação financeira vamos logo no início reconhecer aquele equipamento que será um ativo fixo tangível ou intangível aquele bem locado como já no ativo da empresa isso vai fazer com que numa locação financeira o bem locado aquele ativo vai ser contabilizado ou com um ativo fixo tangível ou eventualmente um ativo intangível e fará imediatamente parte do nosso ativo não corrente posteriormente este equipamento ele vai ser objeto das depreciações depreciações na base de uma taxa de depreciação será determinado uma vida útil para o equipamento e numa base anual por exemplo vamos reconhecer as suas depreciações mas para vermos bem esta questão vamos exemplificar imaginemos o seguinte imaginemos que uma determinada entidade uma determinada empresa ela vai reconhecer um contrato de locação financeira foram estabelecidas as bases desse mesmo contrato um contrato de leasing financeiro leasing financeiro ou locação financeira o qual vai obter as seguintes condições temos o locatário que é a nossa empresa temos o valor do contrato 75 mil euros uma máquina para a produção é o bem locado a taxa de depreciação é de 12,5 ou seja vamos ter aqui uma vida útil de 8 anos de 100 a dividir por 12,5 8 anos será aplicado um valor residual de 2% uma taxa de juro anual de 12% e 12 de prestações trimestrais o IVA a considerar é de a taxa de 23% na base desta informação e após uma série de cálculos através de fórmulas de matemática financeira que eu utilizei aqui calcular os valores das prestações trimestrais elaborei um mapa de serviço da dívida o qual está aqui representado ou seja após todos estes cálculos das prestações nós temos o mapa de serviço da dívida e o meu objetivo aqui neste vídeo é apenas explicar como se contabiliza a locação financeira temos aqui a constituição das várias prestações entre dívida capital juros e o respectivo IVA a pagar até à parte final do valor residual eu vou exemplificar o reconhecimento contabilístico de três momentos desta locação o momento respeitante ao contrato propriamente dito em que como já referi nós contabilizamos no ativo da empresa em ativos fixos tangíveis e a respectiva subconta no ativo e vamos debitar esta conta nós no código de contas consideramos os ativos fixos tangíveis como a conta 43 e depois a respectiva subconta e a partir desta subconta vamos integrar o ativo na empresa considerando aqui uma máquina será um equipamento básico e este reconhecimento em ativo terá como contrapartida um passivo e nas locações financeiras o passivo a dívida é representada em financiamentos obtidos estamos a recorrer ao capital alheio muito concretamente a subconta 2513 locações financeiras logo o primeiro lançamento a fazer será debitar ativos fixos e creditar a respectiva subconta de locações financeiras através deste lançamento há um impacto imediato no balanço o equipamento passa a fazer parte do nosso ativo não corrente em ativos fixos tangíveis nomeadamente este equipamento de 75 mil euros imediatamente através do ativo o equipamento fará parte então do nosso balanço no ativo não corrente em contrapartida teremos um aumento do passivo da dívida da dívida perante a locadora haverá uma parte de financiamento não corrente de passivo não corrente ou seja a dívida para além dos próximos 12 meses e que virá para passivo não corrente e a dívida já a liquidar nos próximos 12 meses será considerado um passivo de natureza corrente ou de curto prazo por isso é que no balanço nós temos estas duas divisões entre os financiamentos obtidos na área do passivo não corrente e os financiamentos obtidos na área do passivo corrente o passivo corrente serão já os próximos 12 meses de rendas de prestações de amortização de capital o passivo não corrente é o que virá para além de 12 meses e está a data de relato do balanço portanto através do mapa de serviço de dívida nós conhecemos o que é que vamos ter de liquidar nos próximos o que é que é exigível nos próximos 12 meses já passivo corrente financiamentos obtidos e o que será para além dos próximos 12 meses em passivo não corrente este é o impacto que nós temos diretamente no balanço esta questão de integrar já no ativo da empresa e de assumir aqui uma dívida perante a lucadora este seria o primeiro lançamento e no nosso no exemplo que eu acabei agora de referenciar o primeiro lançamento propriamente dito ele baseia-se como já referi em debitar o equipamento básico conta 433 débito os ativos debitam-se pelos aumentos débito de 75 mil euros e creditar o passivo as locações financeiras os passivos também se acreditam pelos aumentos ativo debita-se por aumento acredita-se por diminuição passivo debita-se por diminuição acredita-se por aumento e aqui é um aumento da dívida em 75 mil euros este seria o primeiro lançamento o reconhecimento da celebração do contrato de locação financeira agora o mapa de serviço da dívida temos aqui as várias prestações eu vou recuar um bocadinho ao mapa temos aqui as várias prestações de caráter trimestral no caso concreto onde nós temos o capital a amortização de capital mais os juros mais o respectivo IVA e tudo junto forma a prestação a prestação constituída por capital mais juros e o IVA que vai incidir sobre o capital e os juros tudo isto são os valores das prestações que a empresa ao longo da vida deste contrato vai ter de pagar e depois haverá sempre um valor em dívida até chegarmos ao valor final residual ora a contabilização de uma prestação propriamente dita e vamos avançar aqui um bocadinho à questão das prestações as prestações elas resultam do reconhecimento da seguinte maneira para reconhecer uma prestação uma renda nós vamos fazer um débito na conta 2513 ela inicialmente foi creditada pelo valor total em dívida mas à medida que vamos pagando à locadora através do capital que é amortizado vamos debitando diminuindo o valor nas locações financeiras na conta 2513 há que fazer o reconhecimento dos juros os juros é um gasto para a empresa e nós no código de contas os gastos pertencem à classe 6 e concretamente no âmbito dos financiamentos nós temos os gastos e perdas de financiamento a conta 691 juros suportados e aqui vamos reconhecer os respectivos gastos relativamente à parte dos juros e para além do reconhecimento dos juros temos o IVA dedutível caso seja dedutível caso não esteja excluído pelas exclusões que estão previstas lá no artigo 21 do código do IVA nós vamos poder deduzir o IVA e no caso desta máquina podemos o deduzir não consta das exclusões do artigo 21 do código do IVA portanto este IVA suportado ele permite a sua dedução ora o capital que vai ser amortizado mais os juros mais o IVA constitui a tal renda e vamos ter de acreditar os depósitos à ordem o valor que é pago à alocadora isto é aquilo que é feito concretamente no exemplo que estou a dar ou seja temos por exemplo uma determinada amortização eu escolhi aqui uma delas em que vamos debitar a tal conta 2513 acreditar os juros por o valor consta do mapa de serviço da dívida para juros e depois a dedução do IVA e o respeto e o valor pago à alocadora prestação a prestação faremos este lançamento depois virá a questão das depreciações ou seja ao longo de um determinado mês o bem vai se depreciando ou numa base duodécimal se utilizarmos os duodécimos por mês ou numa base anual utilizando o método anual utilizando o método anual e pela linha reta ao considerar 12,5% de depreciação vezes o valor de aquisição de 75 mil euros do equipamento temos uma base de 9.375 as depreciações baseiam-se num débito na conta 64.2 e um crédito na conta 4.38 ou seja no fundo e aqui neste esquema nas depreciações nós vamos debitar os gastos do período apreciação é um gasto do período por contrapartida de uma diminuição que aquele ativo tem e essa diminuição vai-se basear num crédito na 4.3.8 depreciações acumuladas a 4.3.8 se formos ali ao código de contas vamos verificar que a conta 43 baseia-se nos ativos fixos tangíveis e a 4.3.8 nas depreciações acumuladas esta conta vai sendo creditada pela diminuição que o ativo vai tendo sistematicamente pela via das depreciações do respectivo período e assim este lançamento é feito desta forma em que nós acreditamos a conta das depreciações acumuladas e debitamos a conta de gastos este é o lançamento de uma locação financeira resumindo as locações financeiras baseiam-se na celebração do contrato em que através do tal substância sobre a forma nós vamos imediatamente reconhecer no ativo o equipamento e a dívida correspondente no financiamento locações financeiras impacto no balanço aumento dos ativos aumento do passivo dívida depois prestação após prestação a dívida vai diminuindo pela amortização do capital reconhecemos os juros que vai ter impacto na demonstração dos resultados na parte do resultado financeiro da empresa a dedução do IVA caso seja permitido obviamente e depois o pagamento propriamente dito numa base de depreciações as depreciações vão afetar a demonstração dos resultados através dos gastos gastos de depreciação e vamos tendo uma diminuição do ativo ou seja numa base anual o ativo vai diminuindo na respectiva depreciação feita naquele período se estivermos a falar de locações financeiras elas têm este tratamento contabilístico se falarmos em locações operacionais o tratamento contabilístico é diferente as locações operacionais a que não se vai aplicar a tal substância sobre a forma uma vez que conforme eu referi anteriormente e recorrendo novamente à norma contabilística e de rato financeiro número 9 nós vimos que no caso concreto das locações operacionais uma locação é classificada como locação operacional se ela não transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do equipamento do bem então neste pressuposto as locações operacionais elas têm um tratamento contabilístico diferente porque o locador ele efetivamente possui a propriedade do ativo e cede o direito de utilização sem haver transferência de riscos e benefícios enderentes à propriedade do bem ao locatário então na perspectiva do locatário que somos nós a empresa que está a usar aquele equipamento nós simplesmente vamos pagar as rendas ao locador e nessa perspectiva na perspectiva do locatário ou seja do arrendatário daquele que vai usar o equipamento as rendas pagas ao locador à entidade são reconhecidas como gastos do período e muito concretamente numa subconta 6261 que são as rendas e alugueres trata-se de fornecimentos e serviços externos rendas e alugueres e vamos debitando na conta 6261 essas mesmas rendas por contrapartida da conta 12 depósitos à ordem pelo pagamento ou seja o locatário não reconhece no seu ativo o bem uma vez que a locação é operacional em função da utilização do bem ou equipamento deverá ser reconhecido um gasto ao longo do período do contrato será efetuada eventualmente a dedução do IVA obviamente caso o bem não faça parte das exclusões do artigo 21º do código do IVA se é permitido deduzir deduz o respectivo IVA ao nível da demonstração dos resultados não fará parte do ativo e o reconhecimento passa fundamentalmente na demonstração dos resultados numa base de fornecimentos e serviços externos onde o aluguer a respectiva renda vai sendo reconhecido esta é a diferença fundamental entre o reconhecimento contabilístico das locações financeiras e das locações operacionais muito obrigado por ter assistido este vídeo até uma próxima oportunidade até breve